Música Comecei mais um bloco do programa, vamos falar de óculos? Tanto linha vista como linha solar? Estamos com uma promoção incrível, você compra um e ganha outro na fábrica de óculos. É muito fácil, só você ir na nossa unidade da Pelinca lá, procurar o meu amigo Anderson Salles, o gerente ou então Débora, todas as meninas, a Karina, vão atendê-los super bem. Temos um dos maiores laboratórios da América Latina, por isso agilizamos na entrega dos seus óculos. Você tem sonho de colocar grau no seu óculos espelhado? A gente agora realiza o seu sonho. Eu acho o máximo, acho charmoserma, aquele Ray-Ban, aviador, e agora você que sonha com o espelhado e tem problema de visão, nós colocamos grau. Ó, olha esse que eu tô usando agora que incrível, ó. Esse aqui é um Gucci, que você pode ter um muito mais bonito que o meu e dividir ainda em 10 vezes. Fábrica de óculos, referência no mercado by Grupo Bucófis, beleza? Olha, o Superbom lançou o projeto Volta ao Mundo e foi feito aqui na unidade Superbom Gourmet, no Boulevard Shopping, um jantar francês, para inaugurarmos nossa ação. De praxe, já esperavam que fosse o quê? Incrível! Vocês vão saber que no próximo mês tem e até o final do ano tem Volta ao Mundo. Começa o nosso giro agora com a chancela do melhor. Superbom faz parte da minha e da sua vida. Indico! Gastronomia de primeiríssima linha entrando no ar. Vocês estão vendo, ó, o Teco e Eiffel? Estão vendo um passaporte françois? François? Não sei falar francês, infelizmente, arranho o meu inglês, mas muito legal, né? É o projeto Volta ao Mundo que o Superbom Gourmet promove todos os meses. Até novembro vocês vão viajar na gastronomia de vários países. Olha a arrumação, que linda! Olha as bandeirinhas lá dentro com os países. E deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Olha só, que bacana. Agora, em março, vocês que não vieram hoje, chororou, perdeu. Mas, em abril, tem o México. México em abril, 6 de abril. Maio, Marrocos. Suíça, você imagina que quantidade de chocolate que deve ter. A Rantina, os famosos chorizos. Deve ter muita coisa boa. Aqui as massas vão imperar, com toda certeza. Austrália, é, o pão preto, um barbecue com costalhinha, deve ser um negócio legal. Alemanha deve ter muita carne, deve ter chutney, deve ter umas coisas legais. Os portugueses devem trazer muito bacalhau, muita coisa boa. Eu tô aqui imaginando, né? Porque os mestres cucas aqui do Superbom são altamente treinados. E é feita uma pesquisa minuciosa na gastronomia dos países para apresentarmos em forma de degustação. Beleza? Com vocês, a primeira turnê do Volta ao Mundo Superbom. Com vocês, a primeira turnê do Volta ao Mundo Superbom. Com vocês, a primeira turnê do Volta ao Mundo Superbom. Após vocês curtirem as imagens, eu tô ouvindo uma música francesa. O Superbom tem todo o cuidado muito especial e preparar realmente o local como você estivesse no país abordado. Em cada mês, como eu falei pra vocês lá na frente, um país será assim, degustado por todos nós. Hoje a França, como vocês estão vendo, infelizmente vocês que não vieram hoje, perderam. Perderam de dar essa volta ao mundo, literalmente, pela gastronomia francesa. Incrível os pratos, lindos e é primeiro que nós comemos com os olhos, né? E depois é bom falar pra vocês o capricho do Superbom, como o Superbom Gourmet faz a pesquisa dos pratos que são preferências nos países abordados. Próximo mês, fique atento às redes sociais do Superbom, tá? No caso aqui, acompanha a gente no arroba Superbom Gourmet, que lá você vai saber tudinho. Entra no nosso site também. Lembrando pra vocês que quem tem caderneta eletrônica Superbom, paga mais barato. São os benefícios. Superbom faz parte da minha e da sua vida. Vamos agora, fiquem atentos que eu vou explicar, prato a prato, o que é cada um deles na culinária francesa da Volta ao Mundo Superbom. Vamos lá? Comigo! As entradas, vocês estão vendo, né? São de dar água na boca. Olha esta sopa de cebola fantástica, com este pão lindo, com queijo derretido. E esta outra aí agora, é o famoso galet fromage, um crepe de queijo maravilhoso e presunto. Ratatouille, todo mundo conhece, um prato francês bem conhecido especialmente pelo filme que leva o mesmo nome do prato. A base do Ratatouille é o tomate, berinjela, abobrinha, alho, cebola, pimentão, temperos com tomilho e manjericão. A salada francesa é esta maravilha que vocês estão vendo. Uma mistura harmoniosa de frango, creme e muitas frutas. A salada nisoaza é um clássico francês, que leva tomate, atum, ovo, cebola e muitas azeitonas pretas. O cocovan é um prato típico da culinária francesa e muito apreciado. É a base de carne de frango e vinho. O cassoulet é feito basicamente com feijão seco e carne de pato, salsichas, linguiça, carne de porco e até carne de perdiz ou cordeiro, dependendo da temporada do ano ou da variedade do local. Água na boca, né? Olha agora o rolê de vitela. Gente, essa carne macia, deliciosa, com cogumelos e acelga. Espetáculo, né? Vamos para o próximo. O Saint-Ménier, ou soleil, é o nome francês do linguado. A famosíssima Ménier significa basicamente passar o peixe na farinha, cozinhá-lo na manteiga e comer dourado pelo cozimento do limão. Eu estou aqui com o Márcio e com a Leandra, que são clientes super bons. E foi feita uma ação bacanérrima via Instagram. Está aqui, ó. Vocês podem participar da próxima Volta ao Mundo. E faturaram um jantar por conta do Super Bom Gourmet. O Volta ao Mundo presenteando os internautas. E aí, Márcio, como é que você participou? Como é que rolou a parada? Rapaz, olha só. Quem participou foi ela. Você, Leandra. Foi você. Como é que foi? Como é que foi? Então, eu vi. Eu sempre participo das promoções. E eu sempre vejo também que eles fazem esses jantares promocionais, esses jantares temáticos. Muito legal. E eu sempre queria participar, mas eu não pude por oportunidade, não. Aí eu tive a oportunidade de jogar meu nome lá, marquei as pessoas e consegui. Gente, incrível isso. Olha, você acredita que eu nunca ganhei nem uma roda de jipe? Muito legal. Juro. Eu já participei de tudo quanto é com o Super Bom. Eu sei que eu faço parceria com a imprensa de vocês, mas posso participar do próximo. Não, cara de pau, né? Você pode. Vai que a sorte bata duas vezes na porta. Na porta, quem sabe. Geralmente falam que o cavalo selado não passa duas vezes, mas passa. Passa, passa. Vai continuar? Queridos, tudo de bom pra vocês. Muito obrigado. Márcio, obrigado. É um prazer. Obrigado. Tudo de bom. Curtam esse jantar francês maravilhoso. Beijão. Valeu. Obrigado. Super Bom. Faz parte da sua vida, literalmente. Agora vamos de acompanhamentos. O primeiro deles é o Quiche Lohane. Olha que coisa linda. Tipicamente francês mesmo, né? Só o Super Bom faz isso por você. Vocês devem estar em casa aguando. Não veio e perdeu. Mas 6 de abril tem Volta ao Mundo com o México. A Quiche Lohane, ela é a base de queijo, tá? Sobre a massinha. Muito queijo e bacon. Vamos ao próximo acompanhamento. Auxiliador, tudo bem com você? Tudo ótimo. Deixa eu te dar um beijo. Deixa eu te dar um beijo também. Você, eu acho que é Fábio. Eu acho. Sou eu mesmo. Eu já te via no jornal. Obrigado, minha querida. Obrigado. Vem experimentar a culinária francesa. Você aprecia a culinária francesa? É a primeira vez, né? Muito interessante esse projeto, né? Porque as pessoas que não têm como ir ao país, o país vem até a gente. É, então. Eu vim porque eu já participei aqui da mexicana, da italiana. Então, dia 6 de abril tem a mexicana. Vamos vir? Vamos. É apimentado. Aqui. Esse aqui, auxiliador, é o chamado gratinão de funoar. Sabe o que é isso? Simplesmente uma batata cremoda gratinada. Simples assim. É isso, né? Mais fino. Fancesa. Vamos para o próximo. Obrigado. Vocês é coisa maravilhosa. Olha lá, aquela lá. A minha futura nora morou na França. Ah, então por isso que você está aqui também. Não, eu sempre venho, eu participo, eu adoro. Que bom. Isso aqui é ótimo. Isso é maravilhoso, é uma volta ao mundo. Não, mas precisava disso, né? E só o super bom, faz parte da nossa vida, né? Realmente, só o super bom. Você tem que atender a eletrônica? Não, não. Então você vai fazer, sabe como que é? Fácil. Você vai levar seu comprovante de renda, você vai levar seu comprovante de residência, vai levar documento de identidade, CPF, simples. Mas quando você vier comer, você ainda tem desconto. Vai fazer? Vou fazer. Então acabou. O papai mora do lado quase, o super bom, a 28. É isso aí, super bom. Ó, você pode ganhar 15 mil reais em barra de ouro. Já pensou? Divide com mil. Divide. Ei, quem não chora no mama. Nós vamos para a Europa. Ah, não, a gente já vai ter passado pelo México e a gente vai comer o próximo país lá no Lela. Fechou? Fechado. Obrigado pelo carinho, tá? Um prazer. Um prazer é meu, tá? Vamos para o próximo acompanhamento. Gente, este acompanhamento aqui é simplesmente fantástico. É a chamada guarnição à francesa. Nada mais que presunto, batata palha e petit pois, ou ervilha, né? Que é mais fácil. Vamos para o próximo. Aqui, ó, é o famoso soufflé de queijo. Olha só, aerado. Ai, eu tô com água na boca só de olhar. Ele é para ser acompanhado com o tradicional arroz branco. Porque o sabor acentuado do queijo é tranquilo e harmonizar com arroz em branco. Vamos às sobremesas para finalizar, né? O macarrão. Gente, nada mais, nada menos que um biscoitinho aerado. No meio pode ser creme à base de baunilha ou então de chocolate. Os famosos, né? Bolinhos profiteroles. E aqui, esse aqui é de quê? Morango. Olha só, você pode botar por cima, aqui o profiteroles no pratinho, jogar o molho de morango ou jogar esse ganache de chocolate. Olha isso aqui. Eu, como sou uma pessoa bem sem noção, sabe o que eu faria? Bolinho dos dois. Sou doido, não sou? Tudo bem? Tudo bem. Prazer, tá joia. Vamos finalizar aqui? Creme brûlée. Quem não gosta? Olha a maravilha pertinho aqui. A base de ovos, delicioso, com creme de leite e é realmente uma das sobremesas mais típicas da França. Gostou da minha volta ao mundo? Se não veio, já falei que perdeu. Mas liga não. Só pra você saber, o naipe do Superbom Gourmet. Mês que vem, dia 6, estamos de volta pra mostrar pra vocês o que o México tem a oferecer. Volta ao mundo, Superbom faz parte da minha e da sua vida. E aí, tá pensando em fazer universidade? Tá perdendo tempo de se inscrever na melhor. Entre no nosso site www.redentor.edu.br Inclusive, nós temos aí essa grande praticidade de deixar você agendar de acordo com o seu horário. É simples, é prático e você vai estar em uma das melhores instituições de ensino do nosso país. Entre no nosso site e você que quer fazer medicina, já tem lá a data pra você cursar na Faculdade Redentor, na unidade de Itapiruna. Aqui nós temos tecnóloga imática, enfermagem, nutrição, direito, engenharia e muito mais. Traga na pele. Entre no grupo, entre no melhor. Faculdade Redentor, a única que forma amigos e profissionais. A vontade não pode esperar. Peça fácil, peça aqui no Bob's, no autoatendimento. Só aqui no Bob's Pilinca tem esta fantástica inovação pra você. Paulo Vitor, e aí meu camarada? Beleza pura. Meu amigão, eu gosto de sempre estar mostrando isso aqui porque as pessoas ainda têm dúvida de como usar o autoatendimento e que é uma forma muito prática, além de você deixar, e é muito fácil, além de você deixar o sanduíche como você quer, aqui você tem molho refil, à vontade e ainda refrigerante refil. Isso, isso mesmo, Fábio. E aqui é muito fácil de estar utilizando, tá? O autoatendimento, o cliente vai chegar até o nosso restaurante e ele não precisa enfrentar fila, é uma vantagem. Pode ser pra viagem? Pode ser pra viagem, ele escolhe comer no local ou viagem, tá? Então é bem simples, o cliente vai tocar na tela e ele vai escolher a opção. Se ele quer sobremesa, sanduíche... Ah, eu quero sanduíche. Então vamos lá. Trio, ele vai escolher aqui. Vamos de quê? Vou de Big Bob, tradicional. Vamos tradicional, Big Bob. Então eu escolho Big Bob, aqui eu vou escolher o tamanho do sanduíche, o tamanho da minha fome, se é P, M ou G. Vamos botar um G. E agora eu vou escolher se é o sanduíche ou o trio. O trio tem direito a refil? Isso. Então vamos de trio. E aí? Agora aqui é o item no capricho, que é uma novidade, né? Somente aqui no Bob, nova oferta aqui da Pelinca. O cliente pode incluir qualquer item do sanduíche no capricho, sem nenhum custo adicional. Não tem custo adicional nenhum? Não tem custo adicional. Então no meu sanduíche eu posso colocar ou mais queijo ou mais sal. Então eu queria tirar o alface. Pode? Pode sim, ó. Sem. Ok. Eu queria capricho na cebola. Vamos caprichar no queijo? É, e no caso eu só posso escolher um item no capricho. Ah, só pode escolher um item. Então vamos caprichar no queijo. Tá? Desculpa. Aqui, ó. Normal. Tá vendo, gente? Sabia, ó. O item no capricho, queijo. Capricho é o queijo. Vamos lá. Confirmo. Agora aqui eu posso adicionar outros ingredientes no meu sanduíche. Certo. Agora aqui tem o custo e aparecem os valores, tá vendo? Entendi. Você acha que você deve botar o que aí? Bacon, né? Bacon no sanduíche. Combina, né? Vou colocar aqui bacon. Ok. Confirmo. Aqui eu vou escolher o tamanho da batata, tá? Não, eu quero uma batata pequena, pelo amor de Deus. Bom ou mal, né? Aqui, ó. E agora a bebida, tá? Eu vou de refrigerante porque tem um refil. Claro, claro. Eu vou querer coca zero. Coca zero. Pronto, aqui ele já dá a opção se você vai querer alguma sobremesa. Se quiser sobremesa. Se você quiser a sobremesa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Paulo. Só aqui tem o cascão de açaí, né? Só aqui tem o cascão de açaí. E essa novidade também, que é o Bob's Top. Onde o cliente escolhe o sabor do sorvete, chocolate, baunilho misto e mais três coberturas. Que bacana. Vou querer sobremesa, senão vou aguardar demais. Acabou. Gostaria de comprar um novo produto? Não, a gente só vai levar o tri. Não, só vai levar o tri. Confirmo. Aqui você faz a conferência, é isso mesmo. Sim. Não precisa incluir, CPF. Aí eu posso botar no local. No local. Débito. Débito. Vou inserir o cartão. Gente, é muito fácil, gente. E as pessoas ainda têm dificuldade. Por isso que eu venho fazer isso aqui. Já leu até a bandeira do cartão. Sim. Agora eu vou pôr a senha. Só na unidade pilinca. Inaugurada em 1999. Comigo. Até hoje o Bob está comigo. Dezoito anos. Bem simples, retirar o cartão. Sai aqui, ó. Aqui está o meu pedido, certo? Aqui, na verdade, é o número do valor que você gastou, né? Certo. Comprovante do seu cartão. E agora vai sair o comprovante da venda, da sua compra, com a senha. Eu posso me sentar agora e aguardar chamar a minha senha. Vai me chamar, eu sou 665. 665. Vai sair o seu pedido. Vou ficar sentadinho. Pode ficar à vontade. Obrigado, Paulão. Chegou o pedido que nós fizemos ali no pronto atendimento. Viu como é fácil? Simples, prático. Então. Gostoso é se lambuzar no Bob's, com certeza. Nosso telefone está aqui na tela, ó. 22-2725-1100, o telefone do Bob's. Olha como é que... Gente, você montar o sanduíche como você quer, realmente é bem diferente, né? Ai, sacrifício. A batatinha. Crentinha. Toma, Zé. Toma. Aí. Viu como é que eu alimento bem minhas crianças? Pois é. Olha. Eu sei que eu vou me lambuzar. Se eu tenho certeza, tá? É até difícil não se lambuzar, que o nosso slogan é Venha se lambuzar no Bob's, tá? Vocês podem pedir. 2725-1100. E vai até a sua casa. Show. Eu tô tirando isso aqui, porque eu tenho certeza que eu vou me mitolar todo. Então, vambora, né? Omissão. Gostoso é no Bob's. Solta o alcatel inteira em todos os nomes. É muito bom. Você viu como é prático, como é simples o autoatendimento? Só que no Bob's da Pelinca. Deixa eu mostrar pra vocês em primeiríssima mão. Gente, mas eu quero o sanduíche que eu inventei. Como não pode? Eu vou lá. Onde é que eu entro na cozinha? Calma, Preta. Você pediu tanto que a gente resolveu fazer um Big Bob do jeito que você queria. Pão assado na hora, dois hambúrgueres bem grandões, queijo, bacon e aquele molho delicioso do Big Bob. E aí, gostou, Preta? Amei! Eu gostei foda do cara. Chegou o sanduíche da Preta. O Big Bob Picanha Artesanal é o seu Big Bob bem mais abusado. O novo Big Bob Picanha Artesanal será lançado muito em breve pra vocês. E olha só a diferença agora. Olha, o pão é italiano assado na hora. É um sanduíche gourmet, é um sanduíche artesanal, tá? O tradicional molho do Big Bob's, tá? Que aqui no alto atendimento é a Lavantê. Tem bacon e as carnes são de picanha. Que incrível o novo Big Bob. Tá aí, ó. Em primeiríssima mão pra vocês aí na tela do nosso programa. Beleza? Venha se lambuzar comigo aqui no Bob's. Tô voltando no próximo bloco com cervejinha e muita música. Tô voltando no próximo bloco com cervejinha. 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 Tô voltando no próximo bloco com cervejinha.